Incentivar e valorizar a jornada de mulheres que empreendem ou querem empreender, oferecendo a elas novos desafios. É com este objetivo que cada dia que passa, cresce o número de instituições apoiando mulheres de baixa renda a conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Um exemplo bem claro pode ser visto aqui, no Estação do Conhecimento, localizado no Núcleo São Félix. O local atende pessoas de diferentes idades em situação de vulnerabilidade social com atividades de saúde, educação, mas também apoia mulheres a conquistar a independência financeira. Estas imagens aqui foram realizadas na última semana e mostram detalhes de como foi realizado o curso de confeitaria, um trabalho que tem a meta de impulsionar o empreendedorismo feminino também na periferia. Vale aqui também ressaltar que, de acordo com pesquisas do SEBRAE, além de se depararem com maiores dificuldades de acesso ao crédito ou necessitarem provar sua qualificação para a sociedade, em média, as mulheres donas de negócios têm nível de escolaridade 16% superior aos homens. Elas precisam administrar a dupla e até tripla jornada. São donas de casa, esposa, mãe e empreendedoras. E entre as maiores dores das empreendedoras está a falta de capital de giro, relatada por cerca de 14% delas. Mas, ao mesmo tempo que as mulheres são desafiadas a superar limites que não são encontrados no universo masculino, a competência para inovar e desafiar faz com que elas possam ter uma retomada mais rápida no contexto de negócios. A pesquisa aponta que as mulheres demonstram maior competência em implantar programas de inovação em seus negócios e na reabertura das empresas. Motivo que vem fazendo as mulheres não desistirem nos primeiros obstáculos, após a conclusão de cursos como este, o de confeitaria, citado nesta matéria. Motivo que vem fazendo as mulheres não desistirem nos primeiros obstáculos, após a conclusão de cursos como este, o de confeitaria, citado nesta matéria, 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 citado nesta matéria. A tun давida também tem uma superação, citado nesta matéria, citado nesta matéria, citado nesta matéria, chouar prata, citado nesta matéria, citado nesta matéria, citado nesta matéria, citado nesta maka uma terça matéria de diretriz na matéria. Então se kam la میں rapididade daquela porta a vitória, citado nesta matéria, tenhada de cár Awareness Univas, tinta de 10 2, novembro que vemitti na matéria, citado nesta matéria, tribut Kali, T soort com a limitada. O que é isso?